Seja bem-vindo ao canal do site Aula de Anatomia. O tema desta aula é anatomia da cavidade nasal focando nos limites da cavidade nasal. Aqui nesta imagem nós vamos mostrar os limites da cavidade nasal. Vamos só resgatar o conceito que a cavidade nasal na realidade é formada por duas cavidades paralelas que se estendem das narinas, que são a abertura anterior do nariz, até a faringe e estão separadas entre si por uma parede cartilaginosa. Cada cavidade nasal é dividida pelo septo nasal. Então, aqui vocês têm o septo nasal. Então, cada cavidade nasal tem como limite uma estrutura superior, ou seja, um limite superior, uma estrutura inferior, o seu limite inferior, o seu limite medial, a sua parede medial e a sua parede lateral. Então, nós vamos ter um teto da cavidade nasal, nós vamos ter um assoalho da cavidade nasal, uma parede medial e uma parede lateral, ou seja, constituindo os limites da cavidade nasal. Nesta imagem nós começamos com os limites, o limite superior. O teto da cavidade nasal, ele é curvo e estreito e ele é formado por três partes. A primeira parte, frontonasal, ou seja, entre o osso nasal e o osso frontal. Depois ele vai ter a lâmina crivosa do osso etimoide e uma parte da base do esfenóide lá, o seu corpo. Então, vocês estão vendo como ele é curto e curvo. Esses são os três elementos que vão constituir o teto da cavidade nasal. O assoalho da cavidade nasal, ou seja, o limite inferior, ele é mais largo do que o teto, sendo formado pelo processo palatino da maxila e a lâmina horizontal do osso palatino. Então, vocês estão visualizando aqui numa vista lateral e nesta imagem nós mostramos o processo palatino da maxila e a lâmina horizontal do palatino. Nesta imagem nós estamos mostrando de uma vista inferior a parte do assoalho da cavidade nasal, que ele é mais largo do que o seu teto. Nesta imagem nós mostramos, então, a parede medial da cavidade nasal, que basicamente ela vai ser formada pelo septo nasal. Resgatando, então, que o septo nasal é formado pela lâmina perpendicular do etimoide, o vômer e a cartilagem do septal. Então, essas três estruturas vão formar o limite ou a parede medial da cavidade nasal. A cavidade lateral é formada por diversos ossos, como vocês conseguem visualizar nesta imagem. Nós vamos ter o nasal, nós vamos ter a maxila formando a parede lateral, nós vamos ter também a presença do lacrimal, do etimoide, com as suas conchas nasais superiores e inferiores, o osso concha nasal inferior, esse osso da face que está dentro da cavidade nasal. Nós ainda vamos ter a parede lateral formada pelo palatino e pelo esfenóide, lá pelos processos pterigoides do esfenóide. Aqui está o corpo com o seu seio, que é a parte do teto dessa cavidade nasal, e os processos pterigoides vão formar a parede lateral da cavidade nasal. A parede lateral da cavidade nasal, ela é irregular, devido a três elevações, que são as conchas nasais superiores, a concha nasal média e a concha nasal inferior. Essas conchas se curvam num sentido inferomedialmente, cada uma formando um teto para um sulco ou meato. Então nós vamos ter um meato aqui, um meato aqui e um meato em cima dessas cavidades. Entre cada uma dessas conchas, nós vamos ter a presença de uma passagem da cavidade nasal. Como vocês conseguem visualizar nesta imagem, onde nós estamos mostrando as conchas nasais superiores, concha nasal média, que são partes do nosso etimoide, e a concha nasal inferior, que é um osso da face. A presença dessas conchas curvas vai dividir a cavidade nasal em quatro locais de passagem, em quatro momentos de passagem. O recesso esfeno-etimoidal, o meato nasal, o meato nasal superior, o meato nasal inferior, ou seja, o meato nasal superior, o meato nasal médio e o meato nasal inferior, e acima da concha nasal superior, nós vamos ter o recesso esfeno-etimoidal. Esses meatos e esse recesso, eles servem como locais de passagem do ar, das correntes do ar. Nesta imagem, nesse esquema que é mostrado através dessa figura, vocês vão ter, nesta cor rosa, o local por onde está transitando, servindo de passagem da cavidade nasal. Então, a parte do meato nasal inferior, a parte do meato nasal médio, a parte do meato nasal superior, e o recesso esfeno-etimoidal. E essas estruturas em azuis é as conchas, concha nasal superior, concha nasal média e concha nasal inferior. O ar, ao passar por esses espaços, eles formam turbilhões para facilitar o processo de filtragem do ar. Essas estruturas de meato, eles vão drenar para dentro dos seios. Então, o recesso esfeno-etimoidal drena para dentro do seio etimoidal. O meato superior vai drenar para dentro dos seios etimoidais posteriores. A parte anterior, como nós vimos, o recesso esfeno-etimoidal drena para os seios etimoidais posteriores. O meato médio, ele drena para os seios etimoidais anteriores, os seios frontais, o seio maxilar e células etimoidais médias que vão para a bolha etimoidal. Então, aqui vocês estão vendo a passagem para a sonda do iato semilunar, aqui vocês estão vendo a abertura dos seios etimoidais médias e aqui vocês estão visualizando a abertura do seio etimoidal anteriores. E aqui a gente traz um resgate, uma informação importante, que as células etimoidais anteriores drenam para o conduto frontonasal e este paluiato semilunar, como vocês conseguem visualizar nesta imagem. O meato inferior, ele vai drenar através da abertura do ducto lacrimonasal para o ducto lacrimonasal. Ou seja, isso estão na parede lateral da cavidade nasal. Essas aberturas que vão drenar o espaço dentro da cavidade nasal, dentro desses meatos, para os seios paranasais. Nessa vista especular, que é uma vista inferior, nós conseguimos visualizar a concha nasal média, a concha nasal inferior e aí vocês conseguem visualizar o meato nasal inferior e o meato nasal médio. O meato nasal superior e a coxa nasal superior não é visualizado nessa vista inferior da cavidade nasal. Essas são as referências que nós utilizamos para a construção desta aula. Esperamos ter ajudado você a entender melhor sobre os limites da cavidade nasal. Aguardamos você num próximo vídeo do nosso canal. Tchau!